Abertura Abertura O Céu é o Cuníno do Ar A nossa turma acabou de cincar E a nossa vida é tão divertida Na casa da empéria Na casa da Emprega Oh, antes de ter Abertura Tô ouvindo tudo muito baixo A música, vocês, todo mundo bate Mais alto Boa tarde É o meu filho, olha que fofinho Cristal, então vamos no clima do bolquinho No clima da casa nova, com música nova É uma que tá lá no show da Angélica É, no show do Playcenter Vamos, então, vambora no meu lindo balão azul Vambora, vai lá Vambora, bingo Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou o cientista, o meu papo é futuro, isso é o nártico Eu vivo sempre no mundo da lua Sem uma magia, que só somos nele, sonhador e romântica Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou a verdadeira, desde o meu primeiro passo Vem, vem, vem e tu Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer rir com a gente Vem, vem aqui, será um barato Vem, cascarona, minha sacada de cometa Ver a minha parte, a estrada tão bonita Vem, cascar em condição de uma tempo morta Voltar pra casa em nosso lindo barato Quero ter agora as mãozinhas em cima E o gritinho, gritinho da galera E hoje tem som no Playstand E no balão azul e tudo mais Yeah Pega a carona, vai Tô lendo a carta que você me escreveu Que bom saber que você não me esqueceu Quanta saudade, amor É bom saber que você não tem ninguém Que você sente a minha falta também Quanta saudade, amor Que você me ama, nem precisa falar Passam seus olhos Uma lágrima pingou de ceda No papel Mas quando eu te quero, nem precisa dizer Você já sabe Faço as noites procurando estrelas pelo céu Te amo Vou viver nos sonhos te esperando Duvidando encontrar palavras Pra dizer a falta que você me faz Te amo Vou viver nos sonhos te encontrando Volte logo pra ficar comigo Porque que saudade Eu não aguento mais Saudade O mais novo sucesso Do sétimo libê do Angélica Saudade Uma lágrima pingou de ceda Uma lágrima pingou de ceda No papel Mas como eu te quero, nem precisa dizer Você já sabe Faço as noites procurando estrelas pelo céu Agora quero ouvir Vai lá Te amo Te amo Vou viver nos sonhos te esperando Duvidando encontrar palavras Pra dizer a falta que você me faz Obrigada Te amo Vou viver nos sonhos te encontrando Vou viver nos sonhos te encontrando Vou viver nos sonhos te encontrando Duvidando encontrar palavras Pra dizer a falta que você me faz Te amo Te amo Vou viver nos sonhos te encontrando Vou viver nos sonhos te encontrando Volte logo pra ficar comigo Porque que saudade Eu não aguento mais Eu não aguento mais Esse flor, você viu só? Que delícia, que delícia Pois é, eu te amo Te amo poder saber Amo poder saber Esse nosso amor aqui já te dura Long time, muito tempo já Muito, muito mesmo, hein? Esse amor vai continuar durando Com um show novo Com casa nova Com tudo lindo e gostoso pra você Hoje nós tivemos Muitas atrações legais Você tá vendo todas elas aí, olha Mesmo sorteio Brincadeira, choclões Tendo história Tivemos aqui a presença do pessoal Do Santa Isabel Animando O pessoal do Rio de Janeiro Está aqui hoje Valeu, obrigada Tem uma face escura E olha A lua também tem uma face escura Mas aqui é tudo claro Lindo Agradeço também a presença da vovó Das mamães que estão aqui hoje Valeu Obrigada mesmo, viu? Sabe por que toda essa alegria Excelente e positiva? Porque aqui que mora a Dona Felicidade Ela volta toda tarde pra ver você de novo Tá bom? Prometo que ela volta Cada vez com mais novidades pra você Valeu, gente Obrigada em nome de toda a nossa turma Estamos indo agora E você Tem toda a felicidade, né? Que foi, Peca? Tá na hora de ir embora Tá na hora de ir embora Tá na hora de ir embora então Tudo bem, mas eu volto, tá? Segunda-feira Amanhã e depois de amanhã São Paulo Eu tô no Playcenter No show lindo, lindo, lindo pra você Agora Vem comigo Tchau 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 Tchau